Eu, aos meus pais, especialmente por me terem apoiado tanto nesta vida, nesta trajetória, e o meu conto, o conto que eu trago aqui é um bocado estranho, é um conto de um indivíduo que mora no Pragal e que está em Praga. E, estranho, mas é Pragal, Praga, existe uma certa similaridade silábica entre Pragal e Praga, então é um indivíduo que está em Praga e viaja para o Pragal. E acho que isto é aqui um jogo linguístico interessante e bonito, e acho que é um conto que merece servir. A todos, a todos vós que estão aqui presentes, o meu grande obrigado.